Fala pessoal, beleza? Cristiano Fox aqui, terceira etapa do BRMX Brasileiro de Motocross em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aqui é no Quintal de Casa e esse é o domingo de corridas Tá rolando a Armap e a gente tá aqui acompanhando tudo, então fiquem ligados que acompanhem esse vídeo Que vocês vão ver o bastidor e é tudo que rolou girando e mostrando tudo Dentro da pista galera, agora rolando a corrida da MX-2 Tô fazendo, cuidando do Instagram do canal Tirando foto pra duas câmeras E ainda gravando esse conteúdo Esse vai ficar um pouco diferente aí, focado um pouco nos meus bastidores Da minha correria E um pouco também das corridas Mas é isso Ó, andando aqui E aí, ué? Fala aí, qual que é o bastidor mais difícil? É pra cá, pra bota Não tem mais difícil quando a gente faz o que gosta, tudo é gostoso É sofrido, mas é bom Aí, ó, temos um filósofo aqui É não, é quando a gente Isso vale pra qualquer esporte, pra qualquer trabalho Quando você faz o que você gosta Com entrega, com vontade Você nunca trabalha Você se diverte Então fica a dica Se você não tá se divertindo Você tá no lugar errado Boa Uma coitinha aí Na sombrinha aí, ó Sossegado Tá calor demais, véi Tá doido Sem vontade de cantar uma bela canção É isso Certo Faltorando na pista, nós aqui Dá ali Bora Pra cima, lá, ó Mais uma corrida do dia Agora a MX1, categoria principal A gente tá acompanhando aqui de dentro Olha o pega E aí, doutor Quando o doutor tá quieto assim é porque tá tudo de boa, né É, ele é o único que gosta de trabalhar Então, meu amigo Um evento maravilhoso Pista muito segura Por isso que eu fico quietinho aqui Porque tá seguro, né Os caras são bons Há uns dois E aí, a gente tá metersadinho aqui E aí você ainda tem cuidado Dizendo Sempre Então pra đểхar Fim Fim Aqui Puxa! Vinte e nove minutos Estefane Prime vai ter que dar a volta inteira para receber a placa de dúvida Caminho Vem para completar a volta para a motocicleta de número 1, Fábio Santos Vamos! Compreta mais uma volta, Steph Rubin, é a 17ª volta que ele completa A corrida final é um total de 39 voltas, cada volta 1 quilômetro e 750 metros Vai ser perto de 34 quilômetros, perto de 34 quilômetros, 1.5 km, entre 33 e 34 quilômetros Sabe o que isso significa no motocross? Nada, é só uma matemática aqui para contar para vocês Eu falei o 29 do Steph, mas ele está bem longe do Guga, o Guga está aqui Miro, Miro, Miro e Svonen Olha, o Guga está aqui no final, o Guga está com o Miro e Svonen a 3 segundos Foi você, o momento ali, o time Honda está fazendo milagre, está fazendo até os caras quebrados andar no sol ainda Está correndo até o fim do dia Estava meio sem vontade de cantar uma bela canção ontem e agora o homem incorporou Os caras estão merecendo esse esforço Estão fazendo o merecer demais E feliz É isso Puta rápida que o pessoal viu passando e quer saber, por que vocês andam com esse carrinho aí atrás? Cara, a gente leva uma roda montada, caso for um pneu, o piloto passa no pit e a gente troca a roda Ah, então é para, se tiver alguma ocorrência, ou ali na hora que faz a primeira volta, se ele achar que precisa trocar, você já tem... Tem um step aí na mão Aí, olha, que legal, é isso Valeu Meu nome é Jeff Jr. Eu sou de novo repartimento no Pará E... Como é que está se andando e qual categoria? É... Na 65 e na 85 E agora essa aqui é 85? É E aí você vai alinhar qualquer hora que é a próxima corrida sua? É agora É? Você já estava esperando aí É Vou apresentar geral E qual que é a sua meta para ser piloto? O que você pretende? Chegar na MX1? Vai subindo? Como é que você faz o seu planejamento? Estou planejando de ser... É o melhor piloto do Pará É? E depois ganhar o brasileiro também? Sim Aí tem que pensar grande né? Parabéns piloto, estamos juntos Valeu Valeu Os caras estão duvidando que esse detergente limpa mesmo É bom mesmo? É bom mesmo Banca, mesa, tudo? Tudo a sujeira? Sim Tô aguento Vai Só um pouquinho E aí rapaz Não precisa nem esfregar? Não Só um pouquinho Agora é a categoria MX Junior, estou dando um giro aqui, estava ali na sala de imprensa que é logo ali, editando uns vídeos para soltar, acabei de soltar aqui o vídeo que já entregou isso com o Betty Burso e agora estou aguardando a largada da categoria MX Junior. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Fazendo do esporte em Campo Grande algo que transforma a vida das pessoas. Essa pista foi inaugurada o ano passado, construída com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Campo Grande, foi mais de um milhão investido, investimento que com certeza dará muito retorno para os esportistas de Campo Grande, mas também para o público que está hoje aqui a rendir muito divertido e torceram as equipes, um beijo e um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. É uma história, a primeira pista inicio e um beijo, um beijo, um beijo e um beijo, um beijo e um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. E realmente a comunidade aqui, eu até brinquei, a gente visita o comércio, porque se você tem um presente para comprar, ou vai tomar um espetinho, ou vai tomar uma entrevista, muito bom de trabalho, a gente chega sempre para ajudar na produção do evento. Mas o comerciante falou, ou chegou o nosso sétimo, terceiro, terceiro. Então isso é muito bom, porque a região... Galera, acompanhando o pódio aqui, já rolou o pódio da MX-3, agora é a MX Junior. E o Mato Grosso, Kip3, vamos! Acabou o dono. Quem vencer a categoria MX-2, mesmo em posição intermediária, vai fazer 25 pontos, e até o vigésimo colocado da categoria MX-2 vai pontuar. E aí E aí Tchau, tchau. 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 É isso então, finalizamos mais uma etapa do BRMX aqui no quintal de casa em Campo Grande. Se analisa pra nós aí, acabou e agora é só Palmas. Agora é Palmas, daqui a semana que a gente pega em Palmas, etapa 4 do Campeonato Brasileiro na cidade de Palmas. Bora lá que tá chegando aí. É isso aí galera, vamos seguir aqui, finalizamos mais uma etapa e é isso. Tamo junto, valeu!